EZ 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 Oferecimento G2A G2A Compre e venda de jogos baratos Link na descrição Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala com o HM depois de um tempinho aí sem trazer vídeo, né galera? Vou trazer um vídeo aqui pra divulgar meu servidor Meu mal, ele tá meio travando, né? Mas bora lá fazer isso aí do mesmo jeito É... A internet tá meio ruimzinha, mas... Mas eu acho que vai dar pra gravar E é o seguinte galera Eu gosto de placa de vídeo, então... Vai dar um flagzão Você nem só consegue jogar Aí a gente bora lá Bora dar um joguinho aqui Eita... EZ 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 ELA EZ 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 Eu coloquei uma outra loja Ainda eu não coloquei mais aqui ta loja de GP aqui pra você cuidar eh e jogar aqui Ai agora por ultimo tem as warp's eh nas warp's galera as warp's elas ainda não estão setadas mas na warp 1v1 quando você tem um parkour nela se você terminar o parkour você ganha 200 de GP eh e 10 de XP e um kit grátis tá galera Aqui ó, 1v1, FPS, papapá, é, eu fui ali na arena da 1v1 pra mostrar pra vocês, galera, eu não lembro onde é que é, é para cá, pra cá, galera, pra cá arena 1v1, eu laguei, aqui, tá galera, aqui a arena 1v1, ó, olha aqui ó, aqui a arena 1v1, a arena tá ali embaixo, né, aqui é só uma coisa aqui, a arena 1v1 de verdade, ó, eu ainda vou arrumar, ai, ai, ainda tem muita coisa pra fazer aqui, aí que você ganha um speedzinho aqui nesse coisa que você fazer o parkour, ó, você vai fazendo o parkour, não vou fazer ele porque eu tô com um leg, porque eu tô com uma tela pequena, aí você vai rodeando ele que fazendo o parkour, vai fazendo, aí que você vai fazendo, e quando você chegar aqui ó, pá, você vai, você vai pisar aqui, nesse, nesse coisa, vai falar lá, você ganhou 200 de GP mais 10 de XP, e ganhou o kit terrorista, vocês viram, né, esse, esse, lava extreme que ele tá, é porque é do, é do, é do, é do, é do, é do lava challenge, eu coloquei no parkour, porque, preguiça, mas, bom, galera, esse é meu servidor, é, entra aí, se vocês quiserem comprar VIP aí, tá, 5 reais o VIP, VIP permanente, permanente, é, as primeiras pessoas que compra VIP, as três, as três primeiras pessoas que compra VIP no servidor, é, o, com VIP pra 5 reais, tá, e, é, o, com VIP permanente, tá, e, é, o, com VIP permanente, tipo, ele vai acabar, é lógico, e, bom, galera, esse vídeo aí ficou por aqui, meu servidor é na versão 1.3.2, o VIP vai ter na descrição, e, os vídeos, eles, não tão saindo certinho, porque, minha internet tá ruim, e, tipo, o meu gravador tá dando um desenho pra gravar também, tá, como eu tô sem falta de vídeo pá, e, nossa, só, não é isso, mas, bom, esse vídeo vai ficando por aqui, bom, assistido, valeu, falou e até o próximo vídeo, falou!